Música Galera, eu ia mostrar pra vocês aqui aonde a Nova Itapemirim tá atendendo aí ó É na agência da Reunidas Paulista Aí tá o cartaz aí ó E aí 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 Boa tarde galera do canal Cláudio Santana 2 Hoje dia 9 de julho Agora 1 em 27 Terminal rodoviário de Ribeirão Preto Aí no começo do vídeo vocês já vão vendo aí um Útil Carro 11 210 E logo ali tem um sombento O carro 130 E aí E aí galera aí no começo do vídeo No No Na parte que eu vou colocar aí no começo do vídeo É Onde mostrei onde agora tá sendo atendida A empresa Nova Itapemirim aí Susantur Aí fiz um registro aí no Terminal rodoviário Aí eu vou postar aí no começo do vídeo Aí o último vai deixar na área de desembarque Aí foi agora lá pra área de embarque Vem chegando viação São Bento aí Isso aí é o Uberlândia Ribeirão Preto É o carro 23050 Chegando aí um Ribeirão Preto a Jardinópolis É o carro 1815 Carro da aviação São Bento vai deixar na área de desembarque aí 23050 Uberlândia Ribeirão Preto É o carro 1815 É o carro 1815 Vem chegando aí um coletivo da Itamaraty É o 7283 O letreiro passou apagado aí Mas eu já vi ele com um letreiro pra Catanduva Não sei se ainda ele faz essa linha aí Mas há muito tempo Aí o carro 130 da aviação São Bento vai deixar na área de embarque aí Chegando a aviação Cometa Chegando a aviação Cometa De Ribeirão Preto a São Paulo É o carro 719572 A aviação São Bento aí tá na Ribeirão Preto aí De Garapava E vem chegando o Piracicabana aí ó É o carro 40... 4013 Tá vendo aí Tá vendo aí na cidade de Araraquara, Limeira aí A Ribeirão Preto Bauru E chegando a aviação São Bento É o Ribeirão Preto a Passos É o carro 22020 A Ribeirão Preto a Passos Piracicabana aí Deixando aí a área de desembarque A Ribeirão Preto a Passos Chegando a Passos Chegando o outro Piracicabana aí ó Ribeirão Preto a São Carlos Ele vai dar uma parada ali ó É o 4013 O UIT vai deixando ali a área de embarque A Ribeirão Preto a Passos O último aí tá na Acho que é Rio Cuiabá Se eu não me engano Depois eu dou uma olhada aí Novamente no vídeo É isso aí ó É Cuiabá ao Rio de Janeiro Chegando o Itamaraty aí ó É o carro 7046 Esse daí daí tá vindo de Santa Fé do Sul Região aí de São José do Rio Preto Chegando no Rápido do Oeste É o Ribeirão Preto Águas da Prata É o carro 14-030 O Itamaraty vai deixando aí a área de desembarque Chegando aí um Rápido do Oeste ó Ribeirão Preto a Olímpia É o carro 3890 Aí esse São Bento aí tá na Ribeirão Preto a Serrana É o carro 11-075 Aí vem chegando também um São Bento aí Aí vem chegando também um São Bento aí Aí vem chegando também um São Bento aí Esse daí costuma vir de Franca, Uberaba A Ribeirão Preto Aí vem outro São Bento aí Ribeirão Preto a Sertãozinho É o 15-115 E esse viação São Bento aí chegando é o 22-050 E esse daí é o tempo que tem que ver E esse daí é o tempo que vai vir E esse daí é o tempo que você vai vir A Ribeirão Preto a Sertãozinho É o tempo que você vai vir Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Rápido Oeste vai deixar na área de desembarque. Tchau, tchau, tchau. 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 E vai saindo aí Para a área de embarque O Piracicabana 4013 Ribeirão Preta, São Carlos Galera, eu vou encerrando aí Mais um vídeo para vocês Esperar a saída aí do Viação Cometa Desejando aí a todos um ótimo domingo E até os próximos vídeos A Viação Cometa está demorando aí para sair Vem chegando outro carro aí Da Princesa É o Uberlândia Para Florianópolis É o 51-151 A Viação Cometa A Viação Cometa A Viação Cometa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que vocês sentem? 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 O arco-grós também vai deixando a área de embarque Ribeirão Preta Morro Agudo, R$ 39,30 O arco-grós, R$ 39,30 O arco-grós, R$ 39,30 Chega no rápido Ribeirão Ribeirão Preta São Paulo É o carro 62-3007 Chega no rápido Ribeirão São Paulo a Ribeirão Preta Chega no Gontijo aí também Esse daí é o Ribeirão Preta Arassu aí E o Ribeirão Preta Arassu aí também E o Ribeirão Preta Arassu aí também De Curitiba a Goiânia aí, é o Real Expresso 11,928 Chega no Viação São Bento aí É o Ribeirão Preta Arassu aí É o Ribeirão Preto, a Uberlândia É o 23-020 Galera, nos próximos vídeos que eu ficar falando aí Pra tá encerrando os vídeos, nem vou falar mais Tô até aí, tô até aí Tô até aí agora Tô esperando a saída dos carros aí E só chegando o carrão aí Rápido, o Ribeirão vai deixar na área de desembarque ali São Paulo a Ribeirão Preta É o carro 62-300 Rápido, o Ribeirão Preta Arassu Chegando mais um Viação Cometa Ribeirão Preta Arassu A Campinas 719562 Aí vem chegando um Rápido Oeste aí Chegou de viagem agora É o 14-040 Rápido, o Ribeirão Preta Arassu Rápido, o Ribeirão Ok Rápido, o Ribeirãoz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Real Expresso aí, ó. A catedral vai deixar na área de embarque ali. São Paulo Natal. Chega no outro pontinho. É o Campinas a Bom Jesus da Lapa. Rápido oeste aí na Ribeirão Preto. A Cravin 4090. Chega no São Bento ali também. Chega no Rio de Janeiro. É o São São Bento. Chegou aí de viagem. É o carro 22040. Rápido o Ribeirão vai deixar na área de embarque também. E chega no outro Rápido Ribeirão ali. É o Ribeirão Preto a São Paulo também. É o carro 62-3005. Rápido. 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 Chegando aí também o Via São Bontijo. De Campinas a Bom Jesus da Lapa. É o carro 18015 A aviação Cometa também vai deixar na área de embarque Galera Só vou esperar mais a saída aí do Gypsy E do Gontijo ali E vou encerrar o vídeo aí Porque senão eu não saio daqui hoje Já tá batendo uma fome aqui Batendo fraqueza também Não almocei antes de vir pra cá E do Gontijo ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou a viação Piracicabana ali e um São Bento também. Tá lá na área de desembarque. Aí vai saindo aí a viação São Bento. Ribeirão Preta Uberlândia, 23.020. Vai saindo também aí a Dips. Galera, eu acho que eu vou encerrar aqui mesmo com a saída do Dips aí. Porque a Gontijo ali vai demorar pra sair. Tem bastante passageiro lá ainda. É o carro 11718 aí da Dips, Real Expresso. Aí tomara que parou aí na plataforma errada. Normal. É o carro. E aí? E aí? Olha lá, tem bastante gente para embarcar aí, na Ribeirão Preto Araçuaí. Aí eu vou esperar o Egiptes passar aqui do lado e vou encerrando o vídeo aí. O Gontijo ali é o 18525, na Ribeirão Preto Araçuaí. Valeu então galera, até os próximos vídeos aí.